Cara, eu estou descrevendo que eu preciso compreender alguns sentimentos que afloram em mim quando eu começo a conversar com Deus. Primeiramente, eu sou uma moça de 22 anos, meu coração é conturbado, eu vivo cheio de ansiedade, medos e raivas que não consigo saber de onde vem e nem quando vão acabar. Quando falo com Deus, esse sentimento começa a aflorar em mim. Eu sinto uma raiva muito grande, como se aquilo que estava adormecido dentro de mim, raiva, medo, ansiedade, pulsassem de uma só vez. Filha, para de orar, porque você não está orando, você só está evocando obsessões. Não consigo falar com Deus. Para de orar, você não está orando. A oração para você é um mecanismo psicológico de evocação de amarguras e de obsessões. O seu problema é mais profundo. Você tem que pensar e tentar descobrir aonde nasceram suas amarguras, suas frustrações, sua raiva de Deus. Onde ela está, de onde ela veio? Foi de o quê? Da família? Foi da tua mãe? Foram os teus pais? Foram as obrigações impostas? Foi a religião dos dogmas, dos ditames e das tiranias? O que é que você renunciou em nome de Deus e depois descobriu que não tinha nada a ver com Deus? Quais foram essas amarguras que você engoliu, que estão aí dentro de você, que nunca foram tratadas nem chamadas pelo nome? E que, por isso, toda vez que você vai orar, a oração é uma evocação de todo esse abismo de amargor, frustração e traumas, de emoções supressas no seu coração. Esse é o seu problema. Isso que você está reportando é só o sintoma. É só o sintoma. Então, eu aconselho você a entrar no meu site, no meu portal e procurar oração como trauma e oração como obsessão. Oração como trauma e oração como obsessão. Oração como trauma tem 152. Tem muita gente fazendo as orações do trauma e praticando os seus traumas pela mídia da oração. Então, oração e trauma, e oração e obsessão. Você tem textos meus aí onde eu recomendo certas pessoas que ficaram traumatizadas com as tematizações da religião. E os traumas associados à oração frustrada e imposta pelos líderes religiosos que não conseguem orar sem desenvolverem todo tipo de... O que é? Quantos são ali? Desculpa, querido. Foi muito rápido. Oração e obsessão. Parece que deu 19. Oi? Como obsessão, deu 19 e obsessão também. 19 para você aí. Então, oração como obsessão e o outro foi a oração como trauma. Isso. Começa aí, filhinho, tá bom? 19 em um e 100 em não sei quantos no outro. Vai te ajudar enormemente.